Música O Adilson já tá correndo, ó Música Tá vendo onde a gente tá? Música Tá vendo? Música 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 A esposa, a minha Irone patrocinadora oficial do canal do Coruja, a minha linda filha, meu bebezinho mais no meio e eu Coruja. E olha só, para quem não sabia, mais um membro para a família Coruja, vinda da garagem do nosso amigo Irone para a garagem da dona Denise. Essa é a nova moto do canal, uma DT 180, ela vai continuar sendo uma DT 180, só vai estar dado um tapa na estética dela. Então para a galera que tem DT 180 e assiste o canal, tamo junto, melhor moto do mundo! E aí 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 E aí